Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica a gente faz o funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar E ela falou que nada é tão bom quanto Ser amada por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor Mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou Falou que briga com seus pais Que a vida tá demais Que ela só quer viajar Pra algum lugar longe de todo mal-olhado Que o mal-olhado vire bem-olhado E permaneça do seu lado E ela me falou que hoje o patrão Veio pra cima novamente dando discussão Como se seu valor tivesse na planilha Do trabalho, do inventário, dos otários Que acha que tem o mundo na mão e eu Falei pra ela que esse mundo gira Que os verdadeiros sabem que são de mentira E que esse mundo é como uma roda gigante Onde quem tá aí embaixo sempre vai ter seu momento Eu até já fiz café Não vi me falar que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica a gente faz um funk Yeah Então foi isso, gente! A gente faz um funk Então foi isso, gente! Esse foi o nosso cover da música Café do Vitão Se você gostou, comenta aqui embaixo também Marca muito o Vitão E agora é hora de votar, hein, galera? É isso aí, gente! Vocês escolhem entre Anitta... Isa ou Anitta? É isso aí, galera! Então comenta aqui embaixo também Qual você quer... Qual artista você quer que a gente cante, tá bom? Beijo! Beijo!